E este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam das sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Hoje a gente falou de ideias que são ditas na mídia tradicional. Neoliberalismo, culpado de ideias a cada dez citações de por que o Brasil não se desenvolveu. Mas a gente entrevistou alguém que fez a defesa das ideias neoliberais. E foi muito legal. Então foi bem diferente da versão cartunista que vem da mídia tradicional. E a pauta tratada foi o que é o tal do neoliberalismo? Distinguindo, então, neoliberalismo e liberalismo e exemplos de medidas liberais. Neoliberais, desculpa. Então o Léo foi um ótimo convidado para a gente dar uma introduzida nesse tema. É, sobre o agradecimento, quem botou em conta. Importante. Muito obrigado, Diogo Costa, do Millennium, que nos fez a ponte aí para o Léo. Exatamente, valeu, Diogo. E o Léo é Léo Monastério, economista, pesquisador do IPA Rio de Janeiro e professor do mestrado em economia do IDP Brasília. Já foi professor visitante nas seguintes universidades, Cambridge, Universidade de Londres e Stanford. O TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que descomplica a sua vida junto ao Estado. Eles têm 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. E vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade para tirar aquela dúvida, estão pensando em trocar de contador ou de abrir sua empresa. Dá uma conversada com eles, faz uma consulta gratuita ali e se vocês decidirem virar clientes deles, vocês vão ter isenção de 4 meses de honorários e mais a abertura gratuita da empresa com eles. É só procurá-los. Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade. Entra lá, faça sua contribuição mensal, você vai receber no seu e-mail um convite para entrar no nosso Discord, que acontece um monte de coisas lá dentro do nosso Discord. Uma delas é um encontro que a gente está fazendo de tempos em tempos com os membros de toda a nossa comunidade. Então a gente faz uma videochamada que dura uma hora e meia, duas horas, mais ou menos isso, uma hora e meia. E a gente conversa sobre os mais diversos temas com todos os membros da comunidade, quem aparece lá. O último foi bem legal, a gente falou sobre temas que não são disso na media tradicional, com o pessoal que está espalhado por esse mundão aí. Foi bem divertido. É isso aí. E pessoal, se tiverem qualquer livro que vocês queiram comprar, entrem pelos nossos links que tem no nosso site, junto do episódio, lá na divulgação do episódio. Inclusive tem nos descritivos do YouTube, tem no descritivo lá do Spotify, enfim, de onde você está ouvindo o podcast. Porque seguidamente, Júlio, as pessoas perguntam, onde estão as coisas? Está no descritivo sempre do cartão, tem o link para as notas do episódio que ficam no nosso site. E eu acho que é isso, né, Júlio? Bora para o episódio. Bora lá. Seja muito bem-vindo, Leonardo Monastério. É uma honra te ter aqui no nosso podcast. Valeu por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer. Agradeço bastante o convite de vocês. Aí vai ser ótimo ficar falando sobre neoliberalismo aqui com vocês hoje. Bah, excelente. Primeira vez que eu ouvi falar o teu nome, eu sou um cara que guarda todas as minhas mensagens de WhatsApp desde não sei quando. Eu sabia que eu tinha escutado falar de ti há muito tempo atrás. Daí eu botei numa mensagem do meu WhatsApp. O Fábio Osterman te citou. O Fábio Osterman te citou em 2017, num grupo que até o Fux também está. A gente nem tinha o podcast na época. Que o Fábio disse o seguinte. Eu costumo não respeitar a lei de monastério. E eu, o que é lei de monastério? Que é a lei, como é que é? Acho que é uma brincadeira tua, não sei como é que é. O que é que falam a lei de monastério? Mas é não discutir com uma pessoa acima ou abaixo de um desvio padrão de você na internet. E o Fábio falou, eu seguindo o resbalo nessa lei, ele começa a falar com pessoas nada a ver assim. É isso? Eu expliquei bem. A regra é... Já teve um amigo que disse que não sabe se a regra foi batizada porque eu a criei ou porque eu sou o mais frequente violador da regra. Porque a ideia é que se o adversário tiver mais que dois desvios em qualquer dimensão, inteligência, renda, conhecimento, idade, força física, evite, não discuta. Mas é para cima também. Tipo, se o cara é muito melhor também, você não vai fazer. Mas eu também, eu digo que é uma oração assim. Mas debochar pode, a exceção da regra é essa. Você não pode debater a sério. Mas debochar pode. Então eu acho que também está liberado. Quando você está naquele debate meio de curtição assim, só quer debochar um tanto, então também não é pecado. Eu cedo essa, eu abro essa exceção. Mas eu sou o maior que o violador. Mano, é bom debater com um cara que está dois dias acima, por exemplo, no número de seguidores, porque você acaba tendo uma chance de aumentar a sua base. É, eu não tinha pensado em um número de seguidores, mas acho que talvez, bom, talvez inclua também, né? Porque o cara joga para a plateia demais. Não sei também se joga para você, para os seguidores também, pode não ser uma boa, né? Mas eu, como eu disse, eu sou um dos mais frequentes violadores também. Muito ativo no Twitter. É, mais do que deveria. Uma vez, eu trabalho com finanças, e daí tu é um cara que publica muito gráfico, né? E as tuas críticas aos gráficos também são sensacionais. Então, principalmente quando os caras avacalham os eixos, né? É muito engraçado. Então, quem gosta muito de tabelas e gráficos, principalmente, sigam o Léo por causa disso. É, eu sou meio, eu virei aquela história, né? Como tudo recém-convertido a fazer gráficos decentes, ficar meticuloso nisso e tudo mais, eu sou meio, eu sou meio talebã, né? Disso, virei meio radical, assim, recém-convertido. Mas tem um amigo meu que, ele é presidente de uma empresa grande, do mercado financeiro, que ele disse que o rapaz apresentou um gráfico lá, ele pediu para fazer em dois eixos, e aí ele disse, não, mas o... O rapaz disse, não, mas o Léo Monastério disse que não pode. E esse amigo presidente disse, manda o Léo Monastério para aquele lugar, né? E foi correndo me contar que tinha feito isso. E ele está certo, né? Faz o que o patrão mandar e pronto. Eu acho que eu tinha visto essa dos dois eixos. Há um tempo atrás, uma treta com a Mônica de Bolha, não teve? Lamentavelmente também. Lamentavelmente. Terminei na capa da folha. Sério? Virou um imã agora, porque é qualquer gráfico errado que aparece na internet, alguém vai lá e te marca naquele gráfico, né? É muito lindo, é. Mas tu tem gráficos muito bons. Tem um, uma vez que tu publicou, que eu fui citar para um amigo meu, o Léo Monastério publicou, e daí eu nunca mais achei, que é aquele gráfico, não sei se tu vai te lembrar de tantos que tu já publicou, dos caras de maratona, eles tendem a ir para o número redondo, né? Que é uma coisa... É. Esse gráfico é sensacional. Eu gostei bastante dele, eu nunca mais achei ele. É, não foi o que eu fiz, mas era bem bonito. Exato, é. É uma tese muito boa por trás dele, psicológica, porque que as maratonas, os caras que fazem uma maratona, tendem para o número redondo, né? É muito legal isso. Mas não é sobre gráficos que a gente vai falar aqui, né, Fux? Não é, não. Eu falaria com o Léo aqui sobre gráficos por oito horas, mas bora lá. Vamos falar hoje um pouco de neoliberalismo, de economia, de conceitos aí, de reformas e coisas do tipo. Então, Léo, para começar, até para situar a nossa audiência, na tua definição, o que é neoliberalismo? Começou com a pergunta mais difícil, né? Bom, primeiro, aquela coisa engraçada, né? Pouca gente se diz neoliberal. Geralmente é usado como um termo de acusação, né? Sim. Se diz qualquer coisa, se quer culpar alguma coisa, alguma coisa do mundo, né? O senhor perde o ônibus, a culpa do neoliberalismo, né? Tudo está errado. Feijão queimou a culpa do neoliberalismo. E essa é uma... Bastante frequente, nas últimas décadas, assim. Mas tem um pessoal... E aí tem aquela pegada um pouco de... Pegar um termo que é pejorativo e, usando o termo moderno, ressignificar. Então, assim, sei lá, caipira, né? Era uma coisa que era pejorativa e hoje as pessoas dizem, né? Viola caipira, culpa caipira, numa boa, porque pegaram o termo para si, orgulho. Outras palavras aconteceram isso. Gay, por exemplo, né? Era uma coisa que era um xingamento e foi incorporado numa boa. Mascotes de futebol, quase todos começaram como pejorativo. Como xingamento. Boa, boa, boa lembrança também, né? E aí você pega aquilo e pronto. E aí tem uma galera, isso começa, na verdade, na Inglaterra, que disse assim, olha, vamos assumir esse neoliberalismo, mas dando uma cara nova e dizendo, olha, não tem problema nenhum em dizer que é neoliberal, né? Tem algumas, tem até uns princípios, eu recomendo, talvez possa colocar o link depois, né? Um texto do Sam Balma, que é, eu sou um neoliberal e você talvez também pode, talvez você também seja. Está traduzido, né? no site do neoliberais.com, só mais uma vez, mas ressalva assim, né? Eu não sou, eu apoio, eu acho ótimo o pessoal do neoliberais.com, mas eu não sou ligado, os méritos são todos deles, né? Do pessoal que cuida do site, que traduz textos, tudo isso. Eu estou falando aqui por pessoa física e também nenhum dos meus empregadores, né? Como eu costumo dizer, as ideias aqui são minhas ou roubadas de outras. Ninguém mais tem culpa disso. Então, tem alguns princípios, mas em regra geral, a ideia é assim, pensando, a gente adora mercado, a gente acha mercado super bacana, esse sistema de preços é um negócio fantástico, sempre que puder utilizar, deve ser ampliado a ideia de que, deixar para o mercado decidir preços, quantidades e tudo mais, isso é muito bem, bem visto pelos neoliberais. E agora eu falo dos neoliberais contemporâneos, modernos, assim, nesse sentido. Mas também aquela história, também a gente não tem nenhuma aversão, por princípio, à intervenção estatal, não considera o pior dos pecados do mundo e considera que tem várias situações e que é razoável. Só que, ao invés de pensar assim, tem falha de mercado e o Estado, a gente pensa também muito em falha de mercado, e aquilo, o Estado entra para consertar, que é a visão mainstream, inocente, mais tradicional. Também é pensar nas falhas de Estado. Então, assim, ao mesmo tempo que você reconhece que tem falha de mercado, você reconhece que tem falha de Estado, que, às vezes, é muito melhor você ficar com a falha de mercado mesmo do que pensar que o Estado vai poder resolver isso também. Então, tem um pouco dessa pegada, do tipo, olha, e aí seguindo, desde, agora, talvez indo para, tem um tanto da história toda do conceito, mas a ideia de, olha, desigualdade é um problema, pobreza é um problema e não tem nada demais em você ter uma rede de proteção social para isso. Então, a ideia de que quem teve azar na loteria da vida não tem nenhum problema o Estado oferecer um colchão social robusto para essas pessoas, porque, além das questões morais que você pode defender, isso, tem também questões de ordem prática. Uma delas é que uma sociedade que tem um colchão desse, ela é mais aberta à mudança. Então, é mais fácil ter uma sociedade com uma economia dinâmica, com abertura comercial, em que as pessoas vão, espera que isso aconteça, vão perder o emprego, os setores vão minguar, vão crescer de um lado para o outro. É muito mais estável socialmente uma sociedade em que você tem um colchão social para amortecedores, para que essas pessoas possam mudar de setores e elas não vão votar num candidato que prefere uma economia fechada, mais segurança, talvez mais populismo, coisas do gênero. E tem visões que eu acho que diferenciam também essa... Agora, não tanto no PC dos princípios colocados ali no papel, mas toda essa... Vendo que as pessoas que se identificam com esse neoliberalismo veem o mundo, tem a visão, primeiro, um otimismo geral. não tem aquela visão de que o bom estava no passado. Não, a ideia é que o mundo está cada vez melhor, está ficando cada vez melhor e vai ficar cada vez melhor. É um certo otimismo tecnológico também e econômico, de que, no longo prazo, estaremos todos salvos. O progresso tecnológico... Então, tem uma certa simpatia por competição, por inovação e percebendo que isso é o motor da sociedade no longo prazo e da economia no longo prazo e a gente só tem razão para imaginar que isso vai melhorar com o tempo. Então, enquanto algumas escolas têm uma narrativa meio de o bom do ano passado, tradicional, uma visão reacionária ou conservadora, quem tem essa visão desse neoliberalismo mais contemporâneo, a visão é muito mais otimista, mais pró-inovação, não tem problema, adoro as grandes empresas, quer dizer, as grandes empresas é aquilo assim, a gente adora competição, na verdade, não adora grande empresa, se curte mesmo a competição. E também uma postura muito mais internacionalista, no sentido em que o que importa é o bem-estar dos indivíduos e o bem-estar de um brasileiro faz tanto quanto o bem-estar de um chinês, de um inglês, o que importa são os indivíduos. Então, uma boa parte desses adeptos são abertos de diminuição de restrições à imigração ou open borders mesmo, ou então, ao menos, aliviar bastante as restrições e um tanto de regulamentação. O lema meio debochado, que é uma agenda muito mais americana do que brasileira, mas o lema meio debochado é um caminhão de taco em cada esquina nos Estados Unidos. Porque é isso, vamos desregulamentar o mercado, então tem uma coisa meio internacional, vamos ter caminhão de taco truck em cada esquina e pronto. E também, uma agenda que não é tanto brasileira, tem um pouco disso, também no Brasil tem um pouquinho de importância, que é a ideia de, mas nos países em desenvolvimento é muito forte, a ideia de yes in my backyard, de regulamentar um tanto os mercados imobiliários urbanos. Então, pode construir, densidade é uma coisa legal, a gente adora densidade, a gente adora cidade grande, esse tipo de pegada. Então, assim, grosso modo é isso, tem milhões de outras, se quiserem, posso falar de várias vezes que o neoliberalismo surgiu, a expressão, mas se for pensar no neoliberalismo contemporâneo, esse aí que eu estou... Eu confesso, tem um pouco de provocação, tipo assim, dizer, é neoliberal sim, ao invés de dizer, não, eu sou... No fundo, somos economistas de centro, mais liberais, que no resto do mundo seria um economista de centro. No Brasil, ser um economista de centro, parece que você é o Mises ou o Hayek, mas em alguns nos países, aquelas coisas do Brasil, né? dizer que é de centro não ia ter muita graça, então é melhor dizer que é neoliberal e se divertir brigando com quem está a dois desvios ideológicos ali. Se falar que é de centro, o pessoal vai pensar que é PMDB, né? Daí vai ter um ruidão, assim, gigantesco. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Legal, legal tu te definir como neoliberal e as tuas definições aqui me pareceram bastante lógicas, assim, pelo que eu entendia como neoliberal. Não vi nenhum conflito dentro da minha visão que eu tenho. Não sei se o Fux tem, mas só uma definição que, para mim, como nos meus valores é algo muito importante, só para entender como que o neoliberal se comporta, esse limite do Estado, qual o limite? Existem premissas até onde o Estado pode ir? Ele pode, existem coisas que o Estado não pode fazer, existem coisas que o Estado tem que fazer, sabe? Existe um limite dentro dessas premissas? Óbvio que nunca foi escrito o guia do neoliberal, então não tem nenhum lugar para ver isso, mas na tua interpretação. É, não, não tem nada axiomático, assim, não tem nenhum grandes princípios. Tem uma ideia, assim, olha, é muito mais, tem uma tentativa de não ser muito dogmático, é, a ideia geral é, olha, uma coisa lá, que no fundo é lá, Stuart Mill, assim, onde der, mercado é melhor, mas vai ter problema aqui, acolá, e experimentar, ter esse aprendizado, assim, e aquela coisa, o que pode servir, o que pode ser bom para um país que tem uma capacidade estatal pode não ser para outro país, para outros países, assim, algumas políticas que poderiam fazer sentido até em alguns países, para outros em que o Estado não consegue fazer nem o básico, é melhor nem pensar em tentar consertar esses problemas, né, então, sei lá, pega uma coisa do tipo, é, pegar e exagerar aqui, BBC, que tem lá suas distorções, tudo isso, então, tudo bem, se eu fosse inglês, eu não estaria brigando pela BBC, a favor da BBC, nem contra, eu acho bacana, até, custa caro pra caramba, mas, tudo bem, não é, não seria, estaria longe da minha pauta, mas, se você quer fazer uma BBC no Brasil, a gente sabe no que é que vai dar, então, é melhor não ter nada do que tentar fazer uma TV educativa no Brasil, ou uma TV à lá BBC, porque você sabe que vai virar propaganda política, qualquer que seja o político que esteja no poder, né, então, uma boa parte disso, né, o Tyler Cowen chama isso, né, não sei se ele usa o liberalismo, mas, levando em conta as capacidades do Estado, no lugar que o Estado é fraco, no lugar que o Estado é ruim, né, e isso é muito, comparativamente, é muito frequente, é melhor que você, o pouco que o Estado vai fazer, seja naquilo que, seja realmente chave, para que, ao menos, você possa fazer aquele mínimo essencial, e não deve ficar tentar copiando a fórmula de países desenvolvidos com Estados que são relativamente mais, mais eficientes, mas, assim, a ideia de que, olha, liberdade negativa é super importante, a gente preza isso, a gente confia nos indivíduos, basicamente, né, isso é essencial. Eu costumo brincar, e a frase é minha mesmo, é dizer, que imposto é roubo, mas tem roubos que são justificados, né, então, assim, tudo bem, faz parte disso, essa daí é minha, eu nem sei se eu poderia, se os colegas que se consideram neoliberais aceitariam essa, mas, assim, tem roubo que se justifica, né, mas essa ideia é assim, o mercado é ótimo, a gente adora mercado, a gente adora preço, tudo isso, mas, às vezes, os mercados têm nossos problemas e faz sentido, você não tem nenhuma postura a princípio contra o Estado, mas sempre lembrando que o Estado que a gente vai falar é o Estado que existe de verdade, não o Estado idealizado pelos economistas ou pelos burocratas, como eu sou também, não é por aí, né, não sei se você já, alguém aqui dos entrevistados já falou com vocês a ideia do Michael Munger, né, do unicórnio, né, assim, a pessoa chega, pensa o Estado como unicórnio, você é maravilhoso, que voa, né, solta arco-íris, tudo isso, e aí o teste do unicórnio, do Michael Munger, é, sempre tiver alguém falar, é, o Estado tem que fazer isso, precisa de uma política pública, você tem que inserir junto, é, o Estado levando em conta as pessoas que a gente conhece, os políticos que a gente conhece, essa burocracia que a gente conhece, então, se você, depois de inserir, é, esses termos, né, que você não está falando do Estado idealizado, né, você não está falando daquilo que você gostaria de ter, e sim daquilo que você quer, se a política pública ainda fizer sentido, se essa intervenção ainda fizer sentido, quando se pensar no Estado real, aí você, tudo bem, você pode seguir adiante, senão é melhor parar por aí, porque você está indo na falácia do, do unicórnio, né, que é um ser maravilhoso, só que não existe, né, esse Estado, né, planejador, é, garantindo ótimos resultados, independente dos lobbies, independente de tudo, esse negócio daí não existe, tem algumas situações em que a falha de mercado, falha de Estado é aceitável, né, e em outras ele não, é melhor não fazer nada, e aí eu estou junto, né, os neoliberais estão juntos, de caras também são apontados como neoliberais, como o Friedman e mesmo o Hayek, né, que também concordavam com esse tipo de postura, né, não é negar a falha de mercado, mas é considerar que tem falha de mercado, ok, mas também considerar que existem falhas de Estado ao mesmo tempo, né, e você tem que contrabalançar essas duas coisas. Legal, e para a gente destrinchar um exemplo prático, esse por exemplo da BBC, por que que tu acreditas que seria, o que que explica em termos de país e instituições, a razão pela qual o Brasil pode, não deve ter, por exemplo, a nossa BBC e a Inglaterra, tipo, tem um custo, não é tão problemático assim, por que que um Estado consegue ter, digamos, uma instituição que nem essa, versus o Brasil, na tua avaliação? É, essa ideia de, uma ideia que é nova, assim, né, mas a ideia de capacidades estatais, né, de você ter um Estado, tem vários termos disso, né, de você ter um Estado protegido, forte, né, isolado disso, que vem desde uma tradição, e isso vem lá das origens dos, dos primeiros caras que falam de neoliberalismo, né, então, tem, o primeiro que usou a expressão foi o Mises mesmo, né, que usou, que se sabe, ao menos que eu sei, que usou meio pejorativamente, né, que esses, na verdade em alemão eram novos liberais, né, como o Mises, como sempre dizendo assim, não passa de um monte socialista, né. Mas ele só parece que ele estava falando do liberalismo social nesse caso, não era? Era, é, é, isso, e aí ele estava falando assim, ele diz esse tipo de coisa, e aí tem, na década de 30, tem, né, esse pessoal do Coloquio Lippmann, tudo isso, que tem aquela ideia de, olha, é uma economia super livre com um Estado que eles chamam de forte, né, então é um Estado que faça pouca coisa, mas faça bem. Mais ou menos essa, essa visão, é, segue, né, se você ver o Friedman mesmo, né, quando defende, fala do neoliberalismo, ele diz, olha, a ideia de que você pode ter uma intervenção estatal, o Friedman é um pai, né, o Milton, a ideia de que você pode ter uma intervenção estatal, e que isso não tem problema, que você pode ter transferência para os mais pobres, se ela for transparente, né, se ela for o mais, não atrapalhar a liberdade dos indivíduos, a ideia dele de, o Friedman dizendo, olha, você pode aliviar a miséria com o Estado e não tem nada disso, mas aquilo, sempre tentando preservar a liberdade das empresas, dos indivíduos, e o sistema de preços, né, isso já estava, já também aparece no Friedman, mas essa ideia de capacidade estatal faz sentido, quando você pensa assim, olha, alguns Estados, você pode ter um, pode ir além do, do que seria, né, o Smith lá, né, que é impostos baixos, né, uma, uma razoável ordenação jurídica, e qual era a outra coisa que o Friedman dizia? Bom, eram três coisas lá que a Friedman dizia. Falar da facilidade de pagar os impostos, que é uma coisa que até hoje o Brasil não conseguiu aplicar, e tem mais... E é paz, né, paz, eu acho que era, sendo que o próprio Friedman mesmo, o próprio Friedman, o próprio Vladimir Smith, né, tem, tem outras políticas, educação pública e tudo mais, tem mais coisas que ele defende mais à frente do livro, mas a ideia da, né, depois da mão invisível, né, dali, ele, mais à frente no livro, ele tem essa postura. A ideia é, que não me parece ter um absurdo, você pensar, o tamanho do Estado depende da qualidade dele, né, então, se o Estado é muito ruim, porque não tem muita capacidade, aí capacidade não é ter a burocracia, essa burocracia está razoavelmente também protegida, né, de lobbies, de políticos, de tudo isso, né, pegando um exemplo mais, mais, mais simples que tem, tipo, como economista mainstream, se aprende que, olha, tem situações em que, por razões econômicas, política industrial faz sentido, né, sim, tem, até que tem, tem umas situações que você pode imaginar nisso, só que, né, tudo isso é condicional à capacidade que o Estado tem de implementar isso de forma minimamente adequada e tudo mais. Uma coisa que é possível na teoria, outra coisa que é algo que vai acontecer na prática, né, está acontecendo agora mesmo com a história da Bolsa Anfávia, né, que você está, a Anfávia, a incapacidade do governo brasileiro de fazer uma política industrial que tivesse um mínimo de sentido, né, que resistisse, eu costumo dizer, né, você fica em cima do aula de avaliação de impacto, mas tem coisa que é quatro operações, né, assim, políticas públicas que não resistem às quatro operações. Então, assim, essa coisa da Anfávia é uma boa amostra de que você conseguiu fazer uma transferência só de renda e que não tem nenhuma lógica econômica mesmo que justifique isso, né, então... A Anfávia é um negócio automobilístico, né, é isso. É o desconto para o carro novo, o carro popular, né, o carro, coisa que o Haddad, parece que vai dizer hoje que vai ser prorrogado, né, então, assim, então, esse tipo de ficar mexendo no sistema de preços, esculhambando o sistema de preços, assim, é o tipo de coisa que você sabe que no Brasil não dá certo, e não dá certo na boa parte do mundo, né, sim, por isso que é industrial, eu sou bastante, bastante cético, porque, né, geralmente o caso é, na Coreia deu certo, mesmo na Coreia tem um monte de gente que diz que não, né, então, teria dado certo de qualquer forma, o importante para a Coreia foi a abertura comercial e tudo isso, então, é aquela coisa que as pessoas, veja a Coreia, né, que deu certo, você esquece todos os outros países que deu errado, né, então, mas essa ideia, assim, de que, olha, algumas políticas são aceitáveis, né, se você tiver uma capacidade do Estado fazer alguma coisa, mas outras, se você tentar fazer, você vai esculhambar mais ainda, é bastante, é bastante, parece bastante razoável, né, mas uma postura também do neoliberalismo é, olha, o Estado também pode criar mercados, e isso não tem problema nenhum, do tipo, né, direitos, a gente adora tanto mercado que a ideia de direitos de poluição, né, de você poder, mercados que não existem ainda e poderiam existir, e isso é muito bem-vindo, né, então, você precisa de uma estrutura legal para esse tipo de coisa, e também pode ser criado dentro do Estado, né, então, isso também, essa mesma pegada, né, a gente gosta, adora o sistema de preços, gosta tanto que a gente quer que ele seja expandido, né, muito menos regulado e muito mais expandido é bem-vindo, né, então, ao invés de você proibir toda a poluição, um sistema de troca de crédito de carbono, pode ser de várias formas, isso também é muito bem-vindo. Uma pausa no nosso episódio. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? A CETI tem uma equipe de consultores especializados em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, de forma 100% legal. Entre pelo site tapadamoinvisivel.com.br barra bandeiras ou, se você estiver assistindo pelo YouTube, acesse o QR Code abaixo e agende uma conversa sem compromisso, porque a sua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Deixa eu só fazer uma dúvida rápida, Léo. Tu conhece o caso ali do, não é bem privatização, mas da cotização do, cotização, isso, do Mar do Norte, ele der a Islândia para pescadores? Eles não sei se se enquadrariam nisso. Teve há muitos anos atrás uma palestra de um... Enfim, o cara da Islândia veio no Fórum da Liberdade aqui, eu vou botar nas notas do episódio, e ele falou como o governo fez cotas para a exploração marítima do mar para evitar sobrepesca e coisas do tipo, e assim conseguiu que a população de peixes continuasse, não decaísse, digamos, naquela região, e era um mar aberto e tal. Não sei nem como eles aplicaram, mas eu vou... Não tinha preço? Não tinha? O cara podia vender a tua cota? Eu não sei mais em detalhes. Você faz uns 10 anos que eu fiz a palestra, mas acho que é por isso que eu queria perguntar, mas eu vou botar nas notas. Em sala de aula, eu costumo brincar que uma das provas que o Estado pode funcionar, mesmo às vezes um Estado que não é uma grande coisa, é que o maravilhoso prato tailandês, o macarrão pad thai, foi resultado de um concurso estatal, você fez um... Sério? Eu não sabia disso. Foram escolher um prato nacional, e alguém fez, e aí virou o prato nacional. Então, assim, claro, estou pegando entre outras coisas que o Estado fez, entre holocausto, grande salto adiante, e tudo mais hipat thai, é claro que o hipat thai não faz nem cócegas no mal que o Estado já fez. Mas, pegando o caso, vacinação, pesquisa básica, tudo isso que todo mundo meio que concorda, que, olha, todo mundo, nem isso tudo e tudo mais, não concorda que é razoável. Como se vai se afastando disso? Hoje mesmo eu coloquei no Twitter ali, olha só, querem que o Brasil tenha submarino nuclear, querem que o Brasil tenha foguete lá para Alcântara, tudo mais. Então, vamos fazer a combinação. Quando todo brasileiro tiver esgoto e todo mundo for alfabetizado sobre as quatro operações, aí pode ter. Eu acho que podia ser um requisito bom. Então, antes de começar a brincar de superpotência, de ficar com fantasias nucleares e tudo isso, primeiro vamos resolver o básico. E a ideia é simples, o Estado é bastante limitado, então você não pode cair gastando recursos do Estado para fazer coisas absolutamente pouco importantes, só por vaidade. Sim. Uma coisa que a gente tem em comum, neoliberais e quem acredita no Estado zero, é que a gente sabe fazer conta. Pelo menos isso a gente sabe fazer conta, a gente sabe que o recurso é escasso. Então, o recurso do Estado também é escasso, qualquer recurso é escasso, o do Estado também. Mas, dessa tua definição de neoliberal, tem aquela crítica que quem defende o Estado que não atua em parte alguma, como é o que a gente defende aqui, uma das coisas contra essas políticas que podem ser feitas via Estado é que dá mais poder para o Estado e ele só cresce e nunca diminui. Ele pega esses poderes que ele vai capturando com o passar do tempo, com crises, com grandes comoções nacionais, ele aproveita esses momentos, não é alguém maquinando, não estou defendendo isso, são os interesses dos agentes, naquele momento, ele vai e acaba aumentando o Estado. Ele pega e sempre aumenta o Estado. O meu receio é que ele pegue essas boas intenções, não vou chamar de boas intenções, porque não é pejorativo, não quero dizer pejorativamente, mas essas boas propostas e acaba crescendo. O Estado não diminui, não dá passo para trás, aparentemente, pelo que eu consegui analisar até então. Ele só avança. Não há um risco da gente dar mais poder para esse dinossauro, dar mais comida para ele? Pois é, essa é a ideia, vai lá desde o Hayek, o caminho da servidão, que existiria essa tendência. Aquilo na época do Hayek faz sentido, o que ele estava vendo era justamente isso, os dois coletivismos crescendo e tendo bastante apoiadores. Claro, isso está muito em aberto. Claro, no meu otimismo, só pode ser abalado por uma ditadura tecnológica, uma coisa lá, a China, que pega o melhor da tecnologia e usa para o mal. Eu acho que esse risco sempre existe. E aí, acho que por causa disso, toda ênfase tem que ser em vamos aumentar também a esfera dos mercados e quando o Estado agir, que isso seja preservando, atrapalhando o mínimo possível a liberdade dos indivíduos. Então, por isso que Hayek, Friedman, apoiavam transferências de renda, transferências horizontais de renda em que você transfira isso para os indivíduos. e também toda essa, ao mesmo tempo, agora falando também pelos neoliberais modernos, também, os neoliberais contemporâneos que estou me referindo agora, também essa ideia de liberação também nas coisas que estão da alçada apenas do indivíduo. Então, a liberação de drogas, tudo isso, as coisas comportamentais, casamento, pode ser com qualquer, isso daí eu acho que tem que ser, pode ser por quem quiser, não vejo problema nenhum nisso, os neoliberais são muito progressistas nesse lado, porque muitas vezes o que eu vejo é que o pessoal que reclama do aumento do Estado via só impostos, não presta atenção de quanto você tem espaço para aumentar a liberdade humana em outras dimensões, que muitas vezes eles ignoravam. Essa ideia do efeito catraca, eu acho que ela é mais ou menos verdadeira, mas se você olha bem, tudo bem que o, como carga tributária tem aumentado, mas você não conseguiria explicar, é meio, não é tão óbvio você explicar as regulamentações que tiveram, que os críticos apontam, o neoliberalismo todo, da década de 70, 80, com o mundo afora, mesmo as sociais democracias nórdicas lá privatizaram doidamente, continuam tributando bastante, mas privatizaram, abriram a economia, tudo isso, isso aí não seria previsto. Então, tudo bem que a carga tributária aumentou, e aí tem até demografia envolvida nisso, tem questão de saúde e educação, que são coisas que tendem a ficar mais caras relativamente, mas, pensando nessa, no longo prazo, você vê que tem um peso também, tem um tanto de mercados e de regulamentações e expansões da liberdade humana que aconteceram. Então, faz parte, talvez, do meu otimismo, ver, tudo bem, a carga tributária aumentou, tudo isso, mas, pensa nos Estados Unidos na década de 70 mesmo, era muito, era bastante regulamentado, ou então, pensar nos Estados Unidos na década de 50, que você tinha apartheid colocado em legislação, então, se por outro lado a carga tributária pode ter aumentado, por outro, o aumento das liberdades humanas só cresceu nesse período como um todo, é claro que é complicado ponderar isso. Sim, é difícil comparar exatamente porque são indivíduos diferentes sofrendo efeitos diferentes, se tem um negro no sul americano nos anos 70, certamente está sofrendo muito mais que o Estado do que hoje a gente sofre com uma taxa de imposto maior. Fazendo uma a longa-loss, se você não soubesse onde é que você iria nascer, você preferia nascer nos Estados Unidos dos anos 50 ou nos Estados Unidos de 2023? Eu acho que em termos dos avanços tecnológicos torna a nossa vida mais... Esquecendo, é isso, mas esquecendo... Isso torna a vida muito mais simples, muito mais fácil, digamos, do que naquela época. Mas, por outro lado, as novas gerações também estão com uma dificuldade de poder de compra, de conseguir ter o American Dream mesmo nos Estados Unidos, está muito mais difícil para essas novas gerações do que era para os brancos americanos nos anos 70, em vários sitios, perder o poder de compra, relativamente. hoje eu não lembro o que é que eu vi. Não? Não, em termos absolutos, não. Absolutos, não? Em termos absolutos, Talvez seja isso, porque o sonho americano vai crescendo, não é? Isso faz parte do sonho americano, faz parte do sonho. Eu vi um gráfico esses dias que mostrava que o Big Mac, por exemplo, uma hora de trabalho médio de um americano para comprar um Big Mac, hoje ele já não consegue mais comprar um Big Mac com uma hora de trabalho, o americano médio, que no passado ele comprava seis, alguma coisa assim. Foi um número completamente bizarro, mas eu também não sei a minha fonte. Eu vou, depois a gente pode colocar, depois mandar link, eu coloco nas notas do episódio, a gente pode botar isso para o pessoal ler. Mas eu queria voltar sobre esse otimismo e eu acho interessante ter uma visão otimista com o futuro, eu pessoalmente tenho, porque eu acredito que o otimismo faz bem, é uma boa maneira de você conseguir enxergar a realidade e não ficar preso no pessimismo. Mas como é que você enxerga, por exemplo, esse aumento de carga tributária que houve e o gigantesco endividamento mesmo dos países desenvolvidos que existem, você não enxerga que você está pagando em vez de, sei lá, 10%, 20%, 30%, 40%, quanto mais você sobe a carga tributária, mais você obriga o tempo daquela pessoa naquele ano a servir a interesses não pessoais, isso afeta a liberdade de certa maneira. É difícil dizer que isso é pior do que o apartage, acho que não deve ser, mas ainda assim isso é um ataque à liberdade individual, não acho? É, depende muito do que for, do que for gasto isso. Então, tudo bem, você pode me dizer que o indivíduo seria o melhor para saber o que foi gasto isso, acho que os problemas fiscais são realmente graves, as pessoas não levam tão a sério de dívida pública quanto deveriam levar, eu acho que essas coisas são realmente importantes, mas existem gastos que são bem mais justificados que outros. Um tanto disso daí é gasto de transferência. Então, se o cara vai gastar isso com transferência para os mesmos indivíduos ou para outros indivíduos, isso aí não me incomoda exatamente tanto assim. Porque nem tudo é, como eu estava te dizendo, nem tudo é carga, nem tudo é carga tributária. Eu acho que tem um problema, tem alguns problemas de crescimento de longo prazo, especialmente no PIB medido, que é aquele que você consegue tributar, eu acho que isso é um probleminha que a gente vai ter que enfrentar, mas uma grande solução para você superar isso, para aumentar o PIB como um todo, também são as medidas de abertura, de regulamentação, de abertura comercial. Então, me incomoda mais o que o preço mais alto que o pensado do Brasil nos Estados Unidos que as pessoas estão pagando pelas coisas, a pouca competição, a má qualidade. Isso me incomoda mais porque é um valor que é dissipado ou então está indo para quem não deveria, rent-seeking, tudo isso. Me incomoda mais esse tipo de distorção que tem impactos dinâmicos de crescimento do que propriamente a carga tributária. Faz muito mais dano você diminuir a taxa de crescimento do Brasil em 1, 2% ao ano por causa da pouca competição, de uma economia pouco dinâmica, do que propriamente uma carga tributária um pouco maior, um pouco menor, porque as pessoas mal bem estão votando por isso e isso é talvez um grau de transparência variável, mas eu acho que tem outros problemas que a intervenção estatal causa que são menos evidentes e que deveriam ser igualmente combatidos ou até combatidos com mais intensidade. Porque essa transferência tem problema locativo, pode ter, pode ter benefício locativo também, mas tem outras que são inquestionavelmente aquela assim, tipo, aquela coisa que é evidente que você não deve fazer. e essas, na minha ordem de prioridades, de liberdades a serem defendidas e tudo mais, eu acho que essas deveriam estar, ao menos na minha agenda de coisas que me incomodam no Brasil, é muito mais uma economia fechada do que provavelmente a carga tributária. Economia fechada e políticas industriais alopradas e incentivos aloprados me incomodam mais do que um pouco de carga tributária para a Bolsa Família que é muito barato a coisa do jeito. Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a Em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então, que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Esse negócio do Bolsa Família, eu já falei inúmeras vezes, acho até no tapa já falei isso. Enfim, me incomodava muito de ver, acho que felizmente saiu um pouco isso do discurso liberal brasileiro, era o pessoal batendo o Bolsa Família como se o Bolsa Família fosse o problema do Brasil, que não é. Entre todas as coisas que eu cortaria, eu também cortaria o Bolsa Família, mas seria a última, a mais importante justante para cortar, eu concordo, transferência para gente rica e tal, o Brasil é rei de fazer isso, subsidiar a gente que já tem dinheiro, mas tu não acha que a tributação elevada é o que impede os pobres de saírem da miséria? Porque eu entendo, eles não têm ensinamento básico, eles não têm educação, mas vamos pensar na renda dele, na renda dele, o cara ganha mil reais, se ele paga 30% de imposto de consumo, ele paga 30% para o Estado, e o Estado reverte isso para ele muito pouco, não era melhor ele ter ficado com os 30%? Não, mas se você abaixar a carga tributária, isso vai, a situação para ele vai até piorar, isso daí você não, você simplesmente não pode fazer essa, essa conta, assim, esse cara, eu concordo que ele é esquecido pelo Estado, eu concordo que ele é extremamente maltratado, serviços de saúde e educação são lamentáveis no Brasil, mas não é a variação da carga tributária que vai melhorar a vida dele, porque assim, você tem que pagar, por exemplo, para a polícia, você tem que pagar para o mínimo, coisa que o cara não tem que poderia ter e se cortar isso aí que não vai ter menos ainda, que é o mínimo para ele poder tocar a vida com o pouquinho que ele tem que mal ou bem para algumas coisas o Estado brasileiro ainda fornece. Achar que só a carga tributária do sujeito vai ser suficiente, só reduzir a carga tributária para ele vai ser suficiente para tirar ele da miséria está longe de ser uma forma adequada. Mais uma vez. Não parece para nascer. Pensa nos piores problemas. Está longe de ser qualquer coisa dessas. Moça Família, eu acho que todo mundo, eu acho que o Brasil já tem nível de renda, que todo mundo, mesmo que o cara não quiser fazer nada, você deveria ficar bancando e no mundo inteiro também, não só no Brasil, como boa parte dos países do mundo, já poderia bancar isso e eu acho isso muito bem-vindo. O mínimo de condições de vida para todo mundo não tem problema nenhum, porque, mais uma vez, como eu não sei o meu futuro, não sei o que vai ser e tudo isso, eu acho que ter a garantia de que um outro ser humano não vai passar fome, não vai dormir, eu relento, o mundo já é rico o suficiente para bancar isso para todo mundo e eu não me importo com isso. O que me chateia são as outras coisas, o que me chateia é absolutamente o resto dos gastos mal feitos, das políticas econômicas mal feitas que poderiam até financiar uma situação muito melhor. E, mais uma vez, também, como eu te disse, um argumento que eu acho bastante razoável é que se você quiser defender é muito mais estável no longo prazo, a pessoa fica muito mais aberta a mudanças, a experimentação e até para buscar a felicidade, tudo isso, numa sociedade que banca o mínimo para essas pessoas, numa sociedade em que o sujeito, se ficar desempregado, está frito, ele não vai gostar muito de uma economia inovadora, porque significa para ele cair na miséria. E você tem boas evidências disso, que países, você tem muitos países com estado de bem-estar social superforte e com uma economia muito aberta, muito competitiva e as pessoas votam por isso, continuam votando para não querem protecionismo, querem continuar a economia aberta. Uma das maldições que eu acho, que é uma questão antiga, que às vezes me deprime, de dias ruins me deprime, é dizer assim, olha, no fundo, o brasileiro gosta mesmo de economia protegida e aí a ideia de a gente deixar de ter uma economia tão fechada e tão pouco competitiva nunca vai ser, quem defender nunca vai ser eleito e esse é um dos meus medos que talvez, se mostrando os problemas de perda de bem-estar, pode ser que as pessoas realmente não queiram por algum motivo, algum nacionalismo torto, as pessoas acreditem nisso. Então, para mim, o foco deveria ser uma agenda completamente diferente. esse conceito de Bolsa Família, por exemplo, como é no Brasil, que é o nome do programa, acho que já é um consenso em grande parte da população que isso tem que ter, mas tem algumas críticas a esse tipo de sistema que gera bem-estar social como um todo e tu falaste que tem evidências para isso, mas há evidências de que a aplicação de medidas como essa, o nível de produtividade do país ele mude de patamar porque assim, ao meu ver e pelo que eu conheço, esses países que tem uma ampla teia de bem-estar social são países que já chegaram no nível de produtividade alta e a partir dali eles fizeram essa distribuição. O Brasil hoje precisa de produtividade, eu acho que todos nós do lado pró-liberdade, todos nós sabemos que o Brasil precisa de produtividade, tu ainda não falaste sobre isso ou se falou eu não vi, mas todo mundo sabe que o Brasil precisa de produtividade. O Bolsa Família e medidas como essa não travam a produtividade dessas pessoas? Não, não, porque, vamos lá, o Brasil tem mais ou menos hoje a renda que a renda per capita que a Inglaterra tinha lá pelos anos um pouco antes um pouco depois da guerra, da Segunda Guerra. E foi um período justamente que os Estados Unidos um pouco antes, se você olhar no tempo é mais ou menos isso, a conta é mais ou menos assim, claro que tem todos problemas de comparação disso aí. Isso daí significa que esses países e mesmo os países suécias da vida criaram sistemas de bem-estar em níveis de renda que são mais ou menos comparáveis com o que a gente tem hoje e continuaram e continuaram e continuam sendo máquinas produtivas, não vou colocar Noruega que é meio exceção por causa do petróleo e tudo mais, mas continuaram sendo países dinâmicos. Tiveram que privatizar, bem, privatizaram porque realmente estavam com iam para o colapso mesmo, tiveram que privatizar, mas o segredo para eles não foi desmontar o colchão social, foi desregulamentar, privatizar e economia aberta. Você fazendo isso, você garante, é muito mais tranquilo você garantir essa absorção de ganhos de produtividade, é muito mais tranquilo você garantir inovação do que você ficar com, se preocupar com esse tipo de ineficiência que porventura pode surgir. Agora, pensando no impacto das pessoas, isso aí já tem boa evidência. Para o país inteiro é sempre complicado, mas o que você pega nos indivíduos não reduz a oferta de trabalho, não aumenta o número de filhos, tem uns trabalhos que até aumentam a oferta de trabalho, porque o cara agora tem mais ou menos o mínimo para começar a estruturar a vida dele. Tem mecanismos que acontecem que são mais sutis, mas mesmo em teoria micro, super mainstream, uma transferência de renda não faz o cara trabalhar menos não, tudo depende. Então, não tem nenhuma garantia nem teórica nem empírica que o sujeito vai trabalhar menos. Aumento de carga tributária dá alguma distorção na economia, como todo imposto dá, mas aquele ponto, 1% do PIB, 2% do PIB, você tira isso em uma taxa de crescimento um pouquinho mais alta. Via o quê? Via o que realmente importa, que é a inovação, que é a competição. Se você resolve com isso, se a economia fica mais dinâmica, se os setores ficam mais dinâmicos, se você não congela a estrutura produtiva da economia, como muita gente parece que quer, defender os interesses já estabelecidos, as regiões já estabelecidas, tudo isso, setores politicamente poderosos, a mágica acontece. E todas aquelas ineficiências estáticas que você tem são irrelevantes no final das contas, porque você absorve tudo isso crescendo mais, que é o que a gente precisa, esse ganho de produtividade que vai acontecer. Esse é o ponto central. Obertura comercial gera ganho de produtividade. isso daí todo mundo vai te dizer que sim e é a coisa que o Brasil é bizarramente fechado. Isso me expanda que eu tendo sido uma criança dos anos 80 quando o Brasil era meio, sei lá, exagerando um pouco, a Alemanha Oriental fazia de tudo e fazia de tudo mal e continuou um tanto assim. Me impressiona como as pessoas têm essa visão de que, e os críticos que apontam, criticam o neoliberalismo ainda acham que, ah não, que o liberalismo abriu, arrombou a economia, o Brasil continua ridiculamente fechado, ridiculamente cheio de restrição, mas as pessoas têm uma visão muito bizarramente distorcida disso e acham que a economia brasileira é muito aberta, que eu não sei onde é que tiraram isso. Então, eu acho que todas essas possíveis ineficiências estáticas que podem vir de uma carga de tributário é maior para mim, tudo isso é irrelevante no conjunto geral das coisas. Outros ganhos que estão disponíveis e fáceis de pegar e que não são capturados, que não são disponibilizados. Vamos destrinchar isso aí da abertura comercial. uma das razões que as pessoas muitas vezes se posicionam contra a abertura comercial é que, dado o embaraço tributário, a dificuldade de pagar imposto no Brasil, a dificuldade de operar um negócio no Brasil e mais, enfim, todas as restrições que o Estado impõe ao empreendedor tornam ele não competitivo versus uma competição internacional, que se tu abrisse a economia, tu geraria que as empresas nacionais quebrariam e empregariam digamos tudo para os estrangeiros. É uma crítica comum que as pessoas fazem. Qual é o teu posicionamento sobre isso? Não, já que temos condições diferentes e assim, bom, vamos lá. A competição é injusta, competição injusta. Leal. Desleal. Toda competição é desleal. Tirando, claro, tirando o tacar fogo na fábrica do vizinho, tentando passar a perna dele e vender mais barato que ele. Então, todo mundo tem diferenças de condições. Todo mundo pode pegar o problema do seu país e justificar com isso. É o que, desde o Davi Ricardo lá se aprendeu, é que vão existir essas diferenças de custos e os países vão acabar. O melhor que eles fazem é se especializar naquilo que eles ou fazem muito bem ou não fazem tão mal assim relativamente. e essa fantasia de que precisamos primeiro equalizar as condições todas para depois competir é aquela história assim, nunca vai acontecer. O sujeito sempre vai dizer não, veja bem, tem um problema aqui, minha mão de obra é muito cara, muito barata. O sujeito, quando a economia está crescendo, o cara diz que no mercado de trabalho está muito aquecido quando está em crise ele tem que proteger porque senão vai demitir. Então, o sujeito tem que proteger por absolutamente todos os motivos. Isso é uma desculpa esfarrapada e até, vamos dizer assim, tá, o problema é esse. Então, que tal a gente abrir? Daí vocês começarem a brigar por essas condições, começarem a brigar por esse tipo por reduzir o custo do Brasil e assim por diante. E aquela história, claro, vai ter gente que vai quebrar sim e tem que quebrar. Não tem nada de errado que eles quebrem. Eu fico, eu acho até engraçado, os colegas mais heterodoxos que se dizem chupeterianos, heterodoxos à esquerda, a esquerda, que se dizem chupeterianos e tudo mais, o grande economista austríaco, porque tem que entender que capitalismo é mudança, é a empresa quebrando, é o setor surgindo, é o setor morrendo. Isso totalmente é a essência do capitalismo, é desenvolvimento é uma coisa horrível de se ver, porque a empresa vai quebrar o setor. tomara que seja assim, porque são os recursos que vão para outras atividades e tudo mais. Então, tem cara que está na margem que vai quebrar, sim, e se o Brasil fosse melhor, talvez ele não quebrasse, mas essa é a ideia, você só vai ter um crescimento maior se os recursos produtivos do Brasil forem para aquelas atividades que mesmo com todos os problemas o Brasil continua sendo competitivo. então você não pode ter, como dizem os americanos lá, ter a torta e comer. Você aceita um lado do capitalismo, você tem que aceitar o outro também, com todos os seus, com todas essas diferenças de condições competitivas que você pode ter. a gente diz assim, o país não é igual aos Estados Unidos. Mas nem os Estados Unidos é igual aos Estados Unidos. Nem todos os estados dos Estados Unidos são iguais entre si. Então, se o cara comparar, precisa de proteção porque eu não sou igual ao estado mais competitivo lá. o que tem? Então, seja competitivo. Várias outras atividades no Brasil são competitivas com isso. E não tem nada de errado, não tem nada de errado nisso. E também a crítica, bom, essa aí vocês conhecem bem, a crítica, eu gosto da. Do Friedman, quando ele diz o que você deve fazer se alguém tiver, se algum outro país estiver exportando com subsídio e fazendo dumping para você, enchendo de subsídio, qual deve ser a reação do ministro da Economia? E o Friedman disse, escreveu uma carta de agradecimento. Muito obrigado. Recebendo coisa barata? Mandando coisa mais barata. Eu agradeço, tenho pena do teu contribuinte, mas se você é uma pessoa educada, você tem que agradecer a ele. Eu moro aqui nos Estados Unidos há um ano e meio, e é chocante, eu já tinha morado aqui, voltei agora, e é chocante o quanto tu vê os produtos, que eu gosto de ver sempre a origem, a minha mesa aqui é da Bélgica, a minha escrivaninha que eu estou aqui é da Bélgica, a mesa ali da sala é da Malásia, esse dia eu estava fazendo um peixe numa videochamada com a minha mãe, esse peixe é daí? A mãe perguntou, eu fui ver, o peixe é da China, a tilápia vem da China, as frutas vêm tudo da América Central, não tem nada daqui, só poucas coisas são daqui, carne e vinho, o resto é tudo de fora, é chocante, como um lugar conectado, muda completamente a vida do dia a dia da pessoa, você tem acesso a todo mundo de uma forma bastante simples. Sobre o número que eu citei antes dos Estados Unidos do Big Mac versus a hora de trabalho, eu achei, vou colocar nas show notes, é daquele site, daquele tweet, Twitter, Rhodes of Statistics, que ele compara o salário mínimo versus o Big Mac, e na década de 80, o salário mínimo, uma hora de um salário mínimo, comprava seis Big Macs, e hoje já não compra um, mas eu acho que está errado isso aqui, porque, acho não, pelo menos aqui em Denver, o Big Mac é bem mais barato do que ele botou aqui, é muito mais barato, eu sei que está botando um combo, não sei, mas acho que seria melhor comparar só o sanduíche, não o combo, eu não sei qual é o método que ele utilizou aqui, mas a gente falou muito de neoliberalismo, a gente falou um pouco de liberalismo, tu consegue definir o que diferencia um do outro na tua interpretação, porque quem está nos ouvindo aqui, boa parte é liberal, está do lado de cá, está do lado liberal, mas acho que não se identificaram com algumas coisas neoliberais, tu tem algum limite? Não sei se dá para pegar, acho que nesses pontos, a propósito, até faz um pouco tempo, os neoliberals ingleses lá mudaram para neoliberalism, eu não gostei, eu achei que tinha que ter continuado com o neoliberalismo, até por essa coisa mais provocativa, de ficar incomodando quem culpa todos os problemas do mundo ao neoliberalismo, eu acho isso bastante divertido, mas se eu for pensar, eu vejo muito mais como uma, no fundo, uma volta a um Stuart Mill da vida ou a um Smith, um Adam Smith, uma visão mais ampla dele, em que era um tanto isso, amamos mercados, a gente adora mercado, a gente considera que a mão invisível é um sistema de preços, é o negócio mais fantástico que tem, mas a gente também tem, também chama de libertário de coração mole, a gente também acha que a gente se importa com o pobre, a gente se importa justamente com princípios, não sei o que vai ser o dia de manhã, eu quero uma sociedade justa, os indivíduos importam, tem uma coisa que eu acho que é uma pegada, eu não consigo pegar num item ou no outro, mas tem essa coisa de, esse internacionalismo, essa ver a imigração de uma boa forma, coisa que muitos conservadores têm, aquela ideia do Friedman, que disse, não pode ter estado de bem-estar social com livre imigração, o que não é verdade, com esse tipo de coisa, a gente tem essa pegada mais, mais globalizada, até dizer, mais século XXI, a gente está pensando num mundo diverso, dinâmico, em que uma economia está super, as pessoas estão andando de um lado para o outro, também deve te surpreender nos Estados Unidos o quanto de estrangeiro que tem, a gente vive num país em que o número de estrangeiros é... Isso é chocante também. A gente já viveu de todos os cantos, a gente já viveu, e com todas as qualificações, desde o cara ultra-qualificado até o muito pouco qualificado, o Brasil já foi um país muito mais aberto para estrangeiro, no começo do século XX, hoje o país é bizarramente fechado, ficou um pouquinho menos, já recentemente, mas continua ainda ridiculamente fechado para estrangeiro, então essa pegada, de ser muito mais aberto em todos os sentidos, não se fixar só numa agenda um pouco mais antiga, eu acho que talvez essa seja a diferença, mas como eu te disse, essa história tem uma simpatia, não tem tamanha versão ao Estado, mas desde que você tenha plena consciência que as falhas de Estado existem, são importantes, não esquecendo as coisas da escolha pública, sabe? E vendo, olha, em cada situação vai se ver, em cada país isso pode ser diferente, essa meio a aceitar essa diversidade das experiências liberais, que você pode ter liberalismos de várias formas, uma carga tributária alta e ser muito aberto de outro lado, ou você pode ter o contrário, ter um país com carga tributária supermichuruca e, na verdade, ter uma economia e os indivíduos não terem, efetivamente, liberdade naquele lugar, acho que esse tipo de reflexão, mas colocar assim, pontualmente, dois, três itens, menos eu, não sei, talvez alguém saiba, mas eu estava longe da minha alçada, assim, fazer limitar isso, definir isso. Na questão da imigração, uma dúvida, eu entendo que, economicamente, faz sentido ter imigração aberta, porque, enfim, vai trazer gente, força de trabalho, força produtiva, dependendo do tipo de imigração, vai trazer cérebros, isso vai favorecer a produtividade, um monte de coisa, mas isso é uma visão muito econômica da questão da imigração e a maior parte das vezes que eu vejo restrições à imigração, especialmente em países desenvolvidos, pega lá a Europa como um todo, com muito problema em relação à imigração completamente aberta da África, porque, sendo um país pequeno, você recebeu um influxo muito grande de imigrantes, digamos, muçulmanos, num país cristão, você vai alterar a configuração e os valores daquela sociedade. E eu acho que é muitas vezes isso que vários conservadores, especialmente, se colocam como um posicionamento contrário. O neoliberalismo, e essa corrente de pensamento, enfim, essas ideias, elas chegam a ter uma preocupação em relação a isso, aos valores, a essas coisas que as pessoas acabam comentando, ou é puramente o que importa é a análise econômica? Vai gerar mais desenvolvimento econômico? Não, eu acho que vai na direção de, vai além do econômico, e vai numa visão meio do que é o mundo. Primeiro, tem sempre uma, dentre os conservadores, me parece que tem uma, conservadores de direita e esquerda, tem uma visão, um certo, nos dois casos tem uma idealização do passado, e aí tem um certo pânico quando chega alguém diferente, sendo que a história da humanidade sempre foi essa gente diferente chegando e criando novas, mudando a cultura local. Isso sempre aconteceu. Voltando para os Estados Unidos, pensando no caso americano, tinha restrições quanto à chegada, primeiro, de italianos. Os italianos não eram considerados nem brancos nos Estados Unidos. E o Brasil, por exemplo, só teve imigração japonesa porque foi bloqueada a imigração japonesa nos Estados Unidos com argumentação cultural também, com motivos também culturais. Então, se bloqueou dos asiáticos, chineses e japoneses, então, o Brasil ainda conseguiu ter um bom tanto de imigrantes japoneses que foram realmente discriminados nisso. E os argumentos culturais existiam. A defesa, economicamente, todo mundo, você está recebendo gente em idade de trabalho, quem imigra justamente é o mais empreendedor, é o cara mais motivado. E essa visão de que as coisas vão sendo absorvidas pela sociedade com o tempo fazem parte da cultura. Eu li um caso muito interessante quando a comida deixa de sair, ela sai do corredor étnico e vai para o corredor em geral dos mercados, dos Estados Unidos. A comida italiana fazia parte do corredor étnico até a década de 70 e depois ela passou a estar disseminando entre os corredores. Então, a comida coreana talvez está saindo, a comida chinesa pode deixar de sair do setor étnico e passa a fazer parte do que se chama de comida. uma hora aquilo é visto de uma forma qualquer. Você pensa no ponto de vista cultural e aí eu falo de cozinha não só porque está perto do jantar, mas também porque eu gosto do assunto. O prato típico, o prato mais encontrado em restaurante indiano na Inglaterra, que é a ticamasala, foi criado na Inglaterra, não existia na Índia, agora já existe. Doner Kebab, que é o prato muito consumido na Alemanha, o ticamasala é o prato do prédireto do príncipe Charles, do rei Charles. Doner Kebab é uma criação, um prato turco, mas criado em Berlim e você encontra em todo lugar. Então, tem esse pânico todo, mas eles não se vê que essa, esses imigrantes, eles vão sendo incorporados na sociedade pelas gerações. Você compara aqueles dados de o quanto que se fala da outra língua nas gerações seguintes e isso aí vai sendo absorvido tal como era o mesmo medo que você tinha na época de grandes migrações do final do século XIX e começo do século XX. Se dizia também que não ia. No Brasil mesmo, você teve tentativas de limitar migração germânica no Brasil dizendo que era germânica, ou seja, não era nem a questão racista que teve no Brasil um monte que era dizendo que eram quistos germânicos que poderiam estar sendo formados dentro do Brasil e tudo isso. então você tem essa versão cultural tem o Noah Smith que tem uma frase boa uma pessoa é uma coisa assim do tipo uma pessoa é um estrangeiro dez é uma invasão mas mil é o meu vizinho chega uma hora que passa a ser teu vizinho e isso é incorporado e ele vai absorvendo também falam ah não a taxa de natalidade dos muçulmanos cai rapidamente também depois que vão sendo incorporados na sociedade o pessoal fica nesse pessimismo demográfico e sem ver também pelo amor de Deus você está falando da Espanha um lugar que teve toda a influência árabe desde sempre teve invasões árabes teve de tudo esses lugares são assim são absorvidos e faz parte da formação desses países e das suas trajetórias então se tem uma defesa cultural é justamente do lado oposto é dizer o seguinte olha que maravilha você tem gente de todo canto e eu posso usufruir a gama o número de tá bem talvez seja econômico demais ainda o número de produtos culturais que eu tenho de influências aumentou a sociedade ficou mais diversa então se tem uma outra defesa mas que não está só no PIB é dizer olha é assim e sempre foi assim você ter esses imigrantes se o lugar não tiver quando o lugar não tem imigrante nenhum algum problema tem as pessoas não estão batendo a porta para querer entrar lá então eu acho que tem essas outras vantagens e essa visão e tem aquelas pesquisas que mostram o quanto as pessoas acham quantas pessoas quantos muçulmanos quantos imigrantes tem na sociedade e assim as pessoas exageram imensamente é uma ordem de grandeza de diferença o observado e o que realmente as pessoas tem eu entendo até sim mas mas eu acho que é gerar um medo muito exagerado bem a gente tem nossos patrões que são apoiadores que pagam um pouquinho a mais para participar da nossa comunidade eles mandam perguntas ficam sabendo antes mas algumas perguntas para os nossos convidados eu tenho a pergunta aqui do Diego Gil partindo da premissa que quem cria valor e riqueza para a sociedade é o indivíduo produtivo qual a justificativa moral para que esse indivíduo se veja obrigado a ter a riqueza que criou confiscada e distribuída para terceiros que ele sequer conhece eu não entro nessas discussões morais axiológicas e dogmáticas não eu não acho isso absolutamente relevante primeiro assim eu acho tempo perdido eu acho que isso vai não é uma boa não é bom para o liberalismo ficar nem na sua divulgação nem na sua aceitação ficar batendo nessa tecla sem entrar no economês existem transferências que são que aumentam o bem-estar geral então se eu for um utilitário como eu acabo sendo um utilitarista de certa forma é transferências aumentam o bem-estar então se meu critério moral é aumentar o bem-estar geral da sociedade não vejo problema absolutamente problema nenhum nisso mas é claro eu concordo que essa tributação deve ser menos justificada e outra deve ser no bom economês o menos distorsiva possível deve não deve mudar o comportamento do indivíduo deve mudar o mínimo possível o comportamento do indivíduo que me parece que isso quanto mais você fizer isso mais a liberdade as escolhas dele estão sendo violadas então você tem que fazer um sistema tributário que seja minimamente menos distorsivo possível mas essa discussão eu acho tremendamente também isso eu acho tremendamente chato essa coisa de ficar discutindo aqui essas coisas de princípios morais talvez isso seja uma coisa vocacional eu acho isso tremendamente chato e também você pode ter visto ficar definindo o conceito formalmente eu acho isso tem gente que gosta eu para mim não é minha não é minha praia eu fico pensando mais o que dá para mudar para melhor tem que ficar muito ao redor do conceito em si deixa eu aproveitar a definição a definição precisa mas se eu te aproveitar qual seria por exemplo um sistema de tributação que tu acha que seria menos danoso para a sociedade porque eu penso por exemplo o imposto de renda ele não afeta naturalmente o incentivo humano de querer ganhar dinheiro em alguma maneira de acumular capital afeta bom aí tem uma discussão imensa feita aí o único imposto que não seria distorsivo seria o termino distorsivo seria o lampção todo mundo paga o mesmo o mesmo não percentual da renda o mesmo valor a cada início de período esse seria o único que não seria distorsivo mas esse você obviamente não aceita que você não quer você tem uma ideia também de que se você vai igualar o sacrifício então os mais ricos tem que pagar mais então aí você já quebra isso mas essa é uma discussão meio técnica de tributação em que você meio que combina essas duas coisas é claro que é aquela coisa e esse eu acho que é um bom exemplo ao invés de ficar preocupado com a discussão conceitual de qual é o educativo moral para isso vamos pegar os sistemas vamos pegar as distorções malucas que a gente tem e vamos nos livrar das maiores maluquices é uma visão meio pragmática minha que não está muito preocupada com esse tipo de discussão conceitual com essas educativas morais essas coisas mas é assim olha sejamos utilitaristas pragmáticos então vamos primeiro acabar com as distorções mais alopradas que tem e daí que geram maiores problemas para a sociedade maiores prejuízos inclusive para a liberdade dos indivíduos e aí a gente vai depois discutindo isso ou seja vamos cuidar dos roubos justificados que fazem mais dos roubos menos justificados para depois discutir se todo roubo é justificado ou não vamos pegar os mais absurdos se livra desses e daí em diante a gente começa a fazer outras coisas entendido pessoal que não entendeu do negócio quando o Leonardo falou sobre os corredores dos supermercados aqui nos Estados Unidos eu acho que no Brasil não tem né os corredores específicos de comidas regionais de outros lugares do mundo assim então tipo no corredor do arroz lá onde tem as coisas mas tem o arroz mas aí tem o arroz específico de determinada região lá nos regionais aqui perto de mim aqui tem o corredor latino tá escrito lá na plaquinha latino mas tu vai lá tem coisa indiana então aqui em Denver eles consideram estrangeiro latinos e indiano e o melhor arroz pra se fazer pra ficar mais parecido com o nosso é o arroz indiano basmati fica a dica de culinário eu conheci o senhorzinho em Los Angeles faz uns anos e aí ele disse muito certo ele disse assim eu não como comida étnica eu só como comida italiana e mexicana pra ele em Los Angeles ele não considerava não considerava comida étnica italiana mexicana assim tava certo disso e não é mais assim é a coisa do dia a dia já foi incorporado a cultura ninguém fica assustado mais e e simplesmente faz parte né prato padrão aqui em qualquer restaurante tem abacate tem qualquer qualquer restaurante tem coisa com abacate isso é bem latino tem a pergunta de um patrão aqui agora vamos pra política do Brasil não não política do Brasil mas política podemos dizer que Rodrigo Litt podemos dizer que o neoliberalismo é necessariamente uma política de direita ou pode ser associado à esquerda também Zé não sei cara realmente eu não sei assim porque é aquela é aquela história né o que você chama de direita e esquerda né vai lá aquela definição ah se você tá mais preocupado com igualdade do que com 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 eficiência né é então você é mais de esquerda né mas também você pode dizer que esquerda tá menos preocupada com a liberdade humana coisa assim eu acho sempre sempre complicado isso tem algumas políticas que alguém poderia dizer se eu digo assim é se você pensar a esquerda como oposição ao conservadorismo obviamente se eu se a liberação das drogas e liberdade é e fronteiras abertas vão dizer nossa você é um cara de esquerda é mas se eu também disser ah não também eu quero é liberação quero acabar com as restrições dos planos diretores né os planos diretores tem que ser muito menos malucos do que são hoje quero liberar muito mais mercado imobiliário tudo isso vamos dizer nossa você é um cara de direita né confia demais no deus mercado isso é bobagem então vai ser também criticado por aí então essa que é maldição dos neoliberais então por isso que a gente não tem sucesso nenhum porque apanha apanha da direita apanha da esquerda mas assim a gente se diverte nessa sopa de letrinhas do Brasil de partidos tu acha que tem algum partido que seja liberal ou que seja neoliberal ah não não sei eu acho que não eu tento não acompanhar a política partidária pra não me chatear assim já me chateio suficientemente com o que transborda de política econômica né com política partidária eu não vejo não vejo nada assim e não arrisco falar de ninguém porque a chance deu de que eu diga não né fulano é bom tudo mais e no dia seguinte o cara vem com uma ideia muito infeliz é por experiência passada é é muito grande né assim então a chance de se decepcionar é muito grande eu acho que tipo isso é uma coisa que as pessoas tem que levar em conta né assim se nossos políticos são de pior qualidade a gente não pode confiar neles é pra a gente tem que confiar menos do que a gente confiaria em políticos melhores então eu acho que isso tem que ser tem que ser por qualquer sei lá porque que eles são de pior qualidade isso a gente não me interessa mas é se eles são em geral tendem a a a provar coisas que não fazem muito sentido quer dizer a gente sabe que tem sentido né é tá nessa reflexão se não tem capacidade do Estado você não deve ficar confiando muito que porque o jogo vira e na próxima vez é outro partido e coisas muito erradas podem ser feitas no início quando estava no início do episódio quando estava descrevendo o neoliberalismo me veio muito aquele PSDB do início dos anos 2000 assim aquele PSDB que era oposição daquele PT do passado lá parecia muito que era quando o PT acusava eles de serem neoliberais né que foi quando eu comecei a ouvir essa essa palavra parecia bastante pra mim assim é tipo é tipo tem hoje coisa meio meme dos musos é Marcos Lisboa que era secretário né do PT mas se não é Meireles que também era do PT mas é um tanto de sei lá acho que se forem votar nos neoliberais vão ver o Covas como uma né o Mário Covas né como o presidente mais neoliberal seria o FHC né ah sim sim seria o é o o FHC estaria certamente nisso como todos os teus né e o Collor também né teve lá seus Collor teve fez coisa que ninguém nunca achava que ia ter elementos né abertura comercial do Collor eu acho que é é o tipo da coisa que era impensável no Brasil é só um maluco mesmo doido como aquele né que fez claro depois todas as outras maluquices tem Plano Collor tem toda a outra corrupção tudo mais mas se eu fosse pensar em abertura comercial é uma coisa muito inesperada né que o o Collor é Collor fez tanto que todo mundo criticou tudo isso assim era direita e esquerda criticaram na época porque era muito inesperado mas assim é presidente que dá pra chamar pra casa pra jantar sem medo que a prataria vai ser roubada eu acho que é só o THC mesmo nem o Temer entraria aí né eu vou falar os advogados disseram que é um caso meus advogados estão me recomendando aqui que eu não devo falar e que era só eu estava me referindo a outras pessoas era só um exemplo hipotético tudo mais tá bom não não eu falei o Temer como um cara neoliberal foi isso que eu quis te provocar reformas são importantes né assim é claro o Temer fez coisas ótimas né é o movimento reforma trabalhista e mais uma reforma da previdência foram coisas reformistas que foram feitas no governo que foram e que foram boas né assim tinha uma equipe que é uma equipe econômica que fez fez mudanças muito muito boas na direção certa mas é tipo isso né mais uma vez é difícil você chegar e dizer que nem o Collor né que nem o Collor o plano Collor ali de pegar a poupança é em títese de liberalismo esse sim foi roubo mas claro abertura comercial só um maluco que já tinha roubado a poupança poderia fazer uma coisa dessa dessa envergadura né um negócio completamente pensado que se tivesse alguém tão tão corajoso assim né bom mas pra quem tinha roubado dinheiro dos velhinhos tudo isso também não era chocava um pouquinho mais e claro né e acabou que tudo meio que se reverteu e Fiesp e CNI continuaram sendo importante então não dá pra você tocar num presidente bater o martelo dizer que caracterizar totalmente assim é mais uma agenda é mais uma essa esse neoliberalismo assim claro que também a gente nem entrou nisso mas a ideia de de equilíbrio fiscal tudo isso também já tá incluída né aquilo que era mais ou menos o consenso de Washington também tá tá incluído nessa 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 agenda né neoliberal mas mas de qualquer forma é difícil sempre se pegar né um presidente dizer uma coisa ou outra talvez uma coisa de grau vai numa direção nessa elementos abriu economia no outro sujeito roubou dinheiro mesmo né é difícil é difícil mesmo você você poder colocar uma caixinha pergunta final aqui do Fran Capstan social democracia né de classe como os fabianos liberalismo social que foi humil chicaguismo com Friedman hora do liberalismo alemão todos esses movimentos diziam defender a liberdade e os direitos do indivíduo mas sempre com ele submisso a uma elite intelectual e política utilitária que sabia o que é melhor para todos os súditos ao estabelecer a política pública como o neoliberalismo é um movimento diferente desse é eu acho que isso simplesmente não aconteceu né assim as pessoas e talvez seja esse otimismo né o mundo enriqueceu as pessoas ficaram mais livres no século XX nos países de democracias liberais elas ficaram mais livres mais ricas puderam escolher melhor mais livremente como viver votaram lembrando que né é no começo do século XX o direito ao voto era muito limitado as pessoas mesmo em países envolvidos as pessoas passaram a votar mais passaram a ser ter suas liberdade em todos os seus sentidos liberdades negativas e positivas cada vez mais expandidas então primeiro que não estou falando das malfadadas experiências né do socialismo né não estou não estou me referindo a isso mas me parece que a história da liberdade no planeta Terra no geral é de avanço mesmo com você tendo mais Estado mas a esfera de atividade que o Estado entrou foi mais compensado em outras dimensões parece e se o neoliberalismo tá tá se essa agenda neoliberal era justamente pode dizer que é um movimento de elite iluminada tudo isso bom tudo vai ser né ninguém vai dizer que você vai ter nenhum movimento vai partir do pressuposto de não não nós somos burros obscuros né somos o lumpen aqui que vai fazer o movimento não vai fazer né ou ele vai dizer que não é o iluminado vamos dizer nós não sabemos o que é bom né talvez só os populistas de direita e esquerda vendam isso né a ideia de que confia no líder e ele que sabe o que é bom pra vocês eu acho que a ideia de você ter princípios e debater esses princípios debater princípios não ter orientações gerais não dogmáticos e você se preocupar com algumas coisas do tipo olha né é a gente gosta de mercado a gente quer expandir mercado a gente quer desregulamentar e por outro lado a gente também se preocupa com a pobreza a gente se preocupa com desigualdade a gente se preocupa com outros seres humanos que não precisam ser os do seu país é isso me parece tá no debate das ideias tá no mundo das ideias né tá tentando influenciar tá no mercado de ideias tentando influenciar não é é claro que se eu fosse imperador eu teria resolvido tudo né mas como eu infelizmente vocês não vão ninguém vai me votar imperador nem eu mesmo né não sou insano o suficiente pra isso não me parece nenhum problema você ter uma agenda de orientações e defender isso né todo mundo tem não dá pra acreditar também que quem é a narco capitalista que seja também não tá acreditando que é uma elite iluminada que tudo isso que é porque as pessoas votam elas não votam por essa agenda né com todos os problemas que existe a democracia né então eu acho que assim é só mais uma mas só um grupo no mercado de ideias eu também não vejo problema nenhum nisso contanto que esteja do lado da liberdade contanto que olha sente na mesa dos adultos eu não vejo problema nenhum de ter sentar com mais gente pra discutir nós temos foi citado aqui no decorrer do episódio John Stuart Mill nós temos dois episódios sobre ele um com o professor Gustavo Inácio de Moraes lá o episódio 65 que nós falamos especificamente sobre John Stuart Mill e também fizemos um estudo de livro o episódio 158 sobre o livro sobre a liberdade do John Stuart Mill são dois episódios pra vocês seguirem entendendo quem é esse cara que o Monastério citou bastante e também um outro termo que o Monastério citou bastante que foi o otimismo nós temos um episódio sobre o livro o Otimista Racional que até agora pra mim tá o meu melhor livro de 2023 que é muito bom então é um episódio recente ouçam lá o episódio 221 que tem teses muito boas para o mundo pra ver que o mundo não tá indo pro buraco o mundo tá indo pra um lugar talvez melhor era isso Léo dicas de livro e considerações finais e dá o teu arroba também pro pessoal vamos lá nas dicas de livro eu tinha tem pediram um eu vou dar dois tá a vontade tem um livro do Krugman antes do Krugman ficar cronista de jornal que é um livro de comércio internacional que chama Internacionalismo Pop que eu acho muito bom eu acho tá fora de catálogo mas eu recomendo o livro dele de economia internacional é muito bom mas aí é um livro introdutório mas tem que ser o leitor mas assim o Internacionalismo Pop é um livro muito bom pra destruir alguns mitos de indústria nascente de ah precisamos investir em setores de alto valor agregado os países estão numa concorrência entre si precisamos ser mais rápidos que os outros esse tipo de ideia que tá muito muito no debate público que é basicamente errado o Krugman antes de ter virado militante político assim mais quando ele fazia coisa de teoria e ele tava preocupado também de divulgar as ideias de boas ideias de comércio internacional é esse eu acho um livro muito bom tem em português mas eu queria um outro livro em inglês que é do David Friedman que é o filho do Milton em que ele é mais bem mais ele diz que o pai é um estatista mas ele tem ele é na hora capitalista mas ele é na hora capitalista radical ele é ele é super super excêntrico assim mas ele tem um livro que é pouco lido e que eu recomendo chamado The Hidden Order A Ordem Oculta esse é um livro pra pensar como o mercado funciona que é eu achei assim mesmo tendo uma formação como economista tudo isso ele algumas ideias ali eu nunca tinha pensado do jeito que ele que ele pensou assim é o melhor livro de introdução à economia que eu posso pensar e feito por um cara que é anarco capitalista mas a pegada dele não é tão austríaca assim ele nunca teve uma aula de economia ele nunca teve uma aula de economia da aula de economia mas nunca teve uma aula de economia mas eu acho o livro maravilhosamente bem escrito um livro de divulgação científica e que justamente eu acho que é uma é a mão invisível ali ele destrinchando o funcionamento da mão invisível numa prosa e com umas sacadas que eu acho que está no nível dos melhores autores da área e é um livro que eu acho pouco lindo por isso que eu recomendo show vão estar nas notas episódios dos dois livros e o teu arroba Léo ah é L Monastério L Monastério no Twitter então haters são bem-vindos geralmente eu coloco no mudo então mas eu não tenho meus de estimação nos dois extremos e aí eu me divirto vai dar tudo bem esse segundo livro aí eu acho que eu vou comprar ele é eu achei bem interessante também Léo muito legal achei um bom papo é pra gente dar uma estrinchada nesse termo tão criticado publicamente te agradeço seu tempo e é isso aí você tem considerações finais não só agradecer foi super divertido gostei muito do papo assim eu eu lamento não ser tão sementalmente tão organizado pra fornecer os conceitos definições mas aí é problema de nascença não posso fazer não posso fazer mas agradeço foi super divertido valeu bom pra nós também e as notas vão estar bem completas aí com várias referências sobre não liberalismo inclusive do site esse neoliberal.com.br eu acho que é o que tu é isso por favor esse vai ter ali inclusive textos explicando neoliberalismo e as diferenças de neoliberalismo pra liberalismo enfim toda a conceituação do termo muito obrigado só isso esqueci de divulgar os amigos do neoliberais.com visitem o site lá tem o museu das culpas neoliberais que é uma coletânea que eles fazem de todos os males do mundo que já se atribuiu ao neoliberalismo e os textos estão lá também desculpa eu não ter voltado ao assunto e incentivar o pessoal a conhecer ali os neoliberais brasileiros tá mas muito obrigado obrigado até mais até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto